Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18 horas deste domingo, 9 de setembro, no KM 143 da BR-418, na zona rural de Teoflotone. Segundo o condutor do veículo Golf de cor cinza, ele seguia sentido Carlos Chagas Teoflotone quando realizava uma ultrapassagem local permitido. Durante a manobra, deparou subitamente com a vítima Alcides Apolinário dos Santos montado em uma bicicleta. O condutor relatou aos policiais militares que registravam a ocorrência que não teve tempo de desviar do ciclista, batendo na vítima que foi arremessada ao solo. O condutor da bicicleta, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi removido pelo IML de Teoflotone. As causas do acidente ainda serão apuradas.